Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês Botafogo embalou, Botafogo tá embalado, nesses últimos 3 jogos 7 pontos uma vitória contra o Fortaleza, um empate contra o América Mineiro e uma vitória contra o Curitiba ainda tem que melhorar gente, eu não apareci ontem, só coloquei vídeos curtos aqui no canal sei que muita gente fala, e aí o Diego vai pedir fora Luiz Castro? Primeiro, se ele começar a vencer todos os jogos, não vou aqui falar que eu amo Luiz Castro porque o meu compromisso é com a camisa do Botafogo agora, venceu, mas a gente também vai falar um pouco das dificuldades desse jogo e os pontos positivos e os pontos negativos do Luiz Castro e também já projetando um pouco do jogo contra o Goiás vitória, importante, Botafogo teve 3 bolas na trave tomou susto, teve susto também a favor do Curitiba o ponto positivo que eu vejo é o Adriélcio e o Cuesta hoje a gente tem dois zagueiros muito bons, eles podem falhar, eles podem em algum momento irritar o procedor, mas eles são muito, eles são bons jogadores, eles são ótimos eles jogam bem, eles tem inteligência de posicionamento em campo, então isso daí é o lado positivo o Marçal também é um lateral que vem jogando muita bola é um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro e aí tem a dificuldade na lateral direita e isso causa o Botafogo um pouco exposto você vê tantas chances criadas porque tem a Avenida Sarada e aí no meio de campo, o Tietê hoje até os mais correnteiros entendem que o Tietê vem jogando muita bola o Lucas Fernandes caiu um pouco mas também tem o Gabriel Pires dentro do elenco então o Botafogo tem uma cara precisa demais quando eu falo precisa demais, precisa ele tem as grandes estrelas dos grandes jogadores aqueles que vão ser o diferencial para você ganhar um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil ou uma Libertadores talvez para o ano que vem tem esses jogadores e nesse ano é lutar vamos ver como a gente vai se comportar fora de casa contra o Goiás um time que está bem ajeitado um time que não vai ter a referência do Pedro Raul se o Botafogo vence já mostra que realmente está forte todos os outros times que estão enfrentando o Botafogo agora com os novos reforços vem elogiando bastante e precisa embalar embalando terminando numa sul-americana que é o mais provável mas se for para uma pré-Libertadores é algo magnífico já pensando nessa temporada de John Texto e é isso a gente é crítico é crítico mas quando tem que elogiar a gente elogia Diego queimou a língua com o Luiz Castro eu prefiro esperar eu prefiro esperar o Goiás eu prefiro esperar os próximos jogos para a gente ter uma avaliação melhor vamos ver se o Botafogo tem essa sequência e volta a ter uma evolução dentro do seu futebol mas nessa semana nesses 10 dias de parada a gente vai curtir a gente vai vestir nossa camisa e é isso peço para vocês se inscreverem no canal peço para vocês dar o like que é um canal torcedor um canal que vai representar vocês se tiver que criticar a gente vai criticar se tiver que elogiar a gente vai elogiar valeu um abraço um beijo grande no coração de todos e até o próximo vídeo fui!